Jonas é um rico empresário que acabou um casamento cheio de problemas. Ele me trocou por uma mais nova, assim como quem troca o carro por um modelo novo a cada ano. Mas ele vai descobrir que viver esse novo romance pode sair muito caro. Eu não estou interessada em me enterrar assim num casamento sem filhos em troca de nada. Segunda, começa a sua novela das seis. Oi, tio. Dá licença, cheguei primeiro. A vida da gente.